Pá de forte, nem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar Vem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar Pá de forte, nem o que isso vai dar E aí